A polícia militar divulgou imagens do resgate de uma mulher sequestrada no fim de semana em Itaperuna, no noroeste fluminense. As imagens divulgadas na tarde desta terça-feira mostram o momento em que a mulher foi encontrada pelos policiais em um matagal no bairro Aeroporto. A vítima, que não teve idade e o nome divulgados, contou aos policiais que ouviu os bandidos dizerem que ela foi confundida com uma parente de um empresário da cidade.